Eu faço passarinho grande que vem beber água no bebedor de beija-flor, então eu ponho água com açúcar aqui ó, estou tomando um arame para ficar lá exposto lá no meio das árvores, tá bom? Mas eu lembrei de um negócio que meu pai ensinou há mais de 60 anos atrás, correspondente ao alicate, quando o alicate está assim, com essa abertura aqui no meio, não dá para cortar o arame, aí então você coloca o arame nesse vão aqui ó, e ele corta rapidamente, não sei se vocês já viram isso. Então põe aqui no meio ó, ele corta ó, então essa função aqui ó, é para cortar o arame ó, então você põe aqui no meio ó, enfia o arame, e aí ele faz assim e corta ó, tá vendo? Ó cortou, beleza? Tá aí? Beleza? Vou cortar aqui, apesar que eu estou com uma mão só, é difícil né, mas, aí tá vendo? Cortou o arame ó, para, é fácil para cortar, talvez vocês lembrem disso, mas eu não lembrava, então estou falando para vocês. Essa função do alicate, meu pai ensinou para mim mais de 60 anos atrás, né, e eu fui lembrar agora, ele tinha esquecido, beleza? Aí nós estamos, vai pôr açúcar, água com açúcar, mas depois de cortar arame, você já conhecia essa função do alicate? Dá os seus comentários aí, no canal, beleza? Natal calado, para ajudar o Hospital de Amor de Barreiros, é, aperta o like, dá o seu joinha, gostei. Eu vou utilizar água aqui dentro, mas eu não sei se vai dar certo, então eu cuido assim provisório, depois se der certo eu faço bem ajeitado do zarame, beleza? Então fica assim. Ainda não está dando certo, foi no bebedor, mas tem a questão grande que vai vir na água, eu acho, beleza? Então fica assim. Abraço.